E teve uma greve que a gente fez, que a gente foi para a porta do Unibanco, que era lá na Raposo Tavares, que tinha um centro administrativo. A gente foi lá para a porta desse centro administrativo, que ficava bem no matagal, uma área de natureza, e era um cercado muito grande. E o banco mandou tirar todo o cercado que tinha em volta, para o sindicato não ficar lá na porta e falar para os bancários que eles não entravam para trabalhar porque eles não queriam, que era a gente que estava impedindo. Só que mesmo ele arrancando toda a cerca, os trabalhadores, a gente chegou lá e os trabalhadores não entraram. Então o presidente do Unibanco virou chacota na mesa de negociação, porque ele jogava, falava que os bancários não queriam fazer a paralisação. Quem estava causando tudo isso eram os sindicalistas. E a gente mostrou que não era isso. O pessoal não entrou, ficou para o lado de fora, não adiantou ele arrancar a cerca do banco. E a gente mostrou que com esse movimento a gente conseguiu mobilizar a categoria e convencer os trabalhadores a ficar do nosso lado. Isso era um motivo para acabar ajudando, mas que eles estavam do nosso lado. Então esse fato foi bem legal, bem marcante.